E aí players, estou aqui para gravar para vocês um vídeo do Pro Evolution Soccer 2020, esse eFootball, para mostrar o Option File da DLC 6.0 que foi lançado recentemente pela Konami. E vamos fazer uma averiguação de como ficou o Option File e automaticamente eu vou dando algumas dicas no decorrer do vídeo para vocês que têm algumas dificuldades em certas coisas na hora de jogar, na hora de escolher o time, e às vezes fica com a atualização ligada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Option File, ele corrigiu muitos uniformes, eu vou passar aqui devagar para vocês verem. Está vendo? A Júpiter Liga, a Super Liga, a Premier League, todas essas ligas aqui, elas são... Muitas delas, fora a Liga Brasileira, que tem os uniformes corrigidos, fora a Liga Italiana também, a Liga 1. Só tem algumas ligas aqui que são licenciadas, as outras elas ficam com uniformes genéricos. Então, aqui vocês podem ver, corrigido, tudo direitinho. Esse Option File é feito pelo Pés Vício, o canal Pés Vício. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem seguir o tutorial, que é muito importante vocês seguirem o tutorial na íntegra. E o link para fazer o download do Option File. Lembrando que só pega para Playstation 4, não pega em Xbox. E tem como funcionar no PC, mas tem que retirar algumas coisas que no tutorial lá do Pés Vício você vai conseguir ter uma noção de como fazer. Então, vamos ver aqui a Liga 1, o Paris Saint-Germain. O Menino Ney, o Menino não, o Homem Ney, já tem 28 anos já. Ele tem face modificada, teve a face modificada, ele estava com cabelo rosa. E eu vou botar aqui também o Cristiano Ronaldo. E vamos ver aqui como é que ficou a face do Neymar. Pera aí, só um momento que eu vou ter que voltar para a bad edição, para poder mostrar para vocês. Eu vou dar logo uma dica aqui, muita gente tem dúvida. Quando vocês iniciarem aqui o jogo para jogar, e vocês quiserem jogar com o Option File ativado, vocês tem que desligar a atualização ao vivo. Vou botar aqui dois times brasileiros, rivais aqui da Bahia. Que é o Bahia e o Vitória, dois grandes clubes. Observem que está tudo errado. Tem apenas alguns jogadores licenciados. Alejandro Guerra, Gilberto, Juninho, Nino Paraíba, Ronaldo. Poucos jogadores licenciados e o Bahia tem um elenco muito grande. O Vitória também, está faltando alguns jogadores ali. Eu vou voltar agora, o que é que vocês fazem, para poder vocês conseguirem acessar completamente a aba do Option File. Vocês apertam o R3, pressionam o analógico direito, o R3 para baixo, vocês pressionam. E botam desligar a atualização ao vivo. Enquanto ela estiver ligada, não vai funcionar o Option File. Então, vocês desligam a atualização ao vivo e observem como vai mudar. Observem, o Bahia ficou com três estrelas. O Vitória continuou com duas. Mas, já pode ver que o elenco mudou totalmente. Agora ficou correto. O Bahia joga com os dois volantes. Aí, já está o elenco principal do time, do Vitória também. Até a formação usada pelo time do Vitória também está funcionando direitinho. Então, esse é o grande erro que a galera comete ao escolher os times e não conseguir botar o Option File para funcionar. E é não desligar a atualização ao vivo. Então, está aí a atualização desligada. O time funciona. Então, vamos dar uma verificada aqui. Aqui, a gente vai ver o Liverpool com o fardamento do Mundial. Com o logo do Mundial no uniforme. Vamos ver aqui em qual é. Ali está no centro, está vendo? O fardamento do Liverpool já contém o logo. Uniforme bonito. Oficial. O Liverpool, que era um time licenciado no ano passado, mas esse ano já não é mais. Então, está aí. Vamos ver aqui no Barcelona. Quando você desliga a atualização ao vivo. O Barcelona vai ficar com o garotinho Ansufat. que está em falta na atualização ao vivo. Não sei porquê, mas o time do Barcelona foi tirando alguns jogadores. E o Ansufat era um bom jogador. Muita gente estava usando ele. E retiraram ele na atualização ao vivo. Então, se fosse aqui de usar, por exemplo, entre o Brett White e o Ansufat na ponta. Eu usaria o Ansufat. No caso, só para... Uma coisa rápida aqui. Se eu fosse usar a escalação aqui, eu faria o seguinte. Eu faria assim, ó. Um volante, um meio de ligação, um meio campo. Como eu gosto mais de Rakitic do que De Jong, eu tiraria a De Jong e botaria o Brett White e o Messi como meio campo. Armador Grisma como segundo atacante. Essa seria a formação que eu usaria. Certo? Em breve, vou fazer um vídeo mostrando com relação às configurações avançadas, as instruções defensivas, como é que são... Como é que eu jogo nesse PES. Então, vamos voltar aqui. O Real Madrid foi acrescentado um garotinho. Esqueci o nome dele, o brasileiro. Vamos achar ele aqui. Renier. Pronto, está aqui o Renier. Colocado no Real Madrid. Se você não tiver com a atualização aviva e desligada, ele não vai aparecer. Então, eu vou passar devagarzinho aqui para vocês irem apreciando. E vão lá no canal PES Vício e faz o download. Assiste o tutorial. Instala esse Option File. Porque se todo mundo tiver Option File, o jogo fica completo. Fica bonito. Fica gostoso de se jogar. Está aí o Manchester City. Times que não são licenciados com seus escudos, com seus emblemas, tranquilo. Todo o time francês é licenciado. O time italiano também. Ah sim, o Cristiano Ronaldo. Vamos ver aqui. Ele está com a face nova. Eu vou aqui botar em jogadores. Fica mais fácil. Vou botar aqui. Cristiano Ronaldo. Aqui está o Ronaldo. Olha como ele está. Olha como ele está. E botaram aí na pegada de samurai. A própria esposa está cortando o cabelo dele. No caso do confinamento, né? Da quarentena. Temos outras novas aparências, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou mostrar. Porque boa parte vocês vão ver lá no canal do Pés Vício. Tem a liga colombiana atualizada. A liga. Todos os uniformes de transferência do campeonato brasileiro, né? Para quem gosta de jogar Master League também estão atualizados. Se vocês observarem, eu vou passar aqui, ó. Se você quiser parar em algum time, você dá uma pausa no vídeo. Tudo atualizadinho. Ao abrir algum aqui, o uniforme também vai estar atualizadinho. Aí você pode instalar o Option File, criar sua Master League. Vai ficar bem legal para você se divertir aí com o vídeo. Valeu? Vamos dar uma olhada aqui só na seleção. Não foi modificada muita coisa na seleção, porque vai vir uma atualização nova. E vai modificar muita coisa. E provavelmente o Option File 7.0 deve fazer as devidas correções. Os Legendas, eles estão com as faces reais. Não são genéricos, mas eles corrigiram tudo. Vendo? Dilu, Beckham, Croft, Barras, Maldini, Kehran. Ou Lampard, Frank Lampard. Tá aí, ó. Vieira, monstruoso. Vieira. Vieira. Pierro, Figo, Totti, Skullis, Matalv. Eurin, Massavo, Petit, Stankovic. Aí é um nome que eu não consigo falar, né? E Jungberg. Tá aí o nome. Andres Iniesta. Quando ele era gurizinho. Cassias. Beckenbauer. Então, aí os Legends. Vines Iniesta e Dani. Puyol. Grande Puyol. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não parei no Cassias, né? Cassias também. Grande goleiro do Real Madrid. Deixa eu ver aqui. Se falta mais alguém que eu não parei. Que é interessante. Bom. Qualquer outro aí. Vocês, quando instalar o Option File, vocês vão ver. Vamos ver aqui. O World Dream Team. Aí o Maradona. Diego Maradona. Zico. O Mario. Aí é o famoso bruxo. Ronaldinho. Batistusta. Adriano. Monstruoso Adriano. Com seus chutes potentes. Alberto Carlos. Outro também. Cafu. O overall baixo pra qualidade. Bebeto. Gilberto Silva. Denilson. Grande Dida. Eu assisti. Em 2006. Ele tomar aquele goco. 1x0. Brasil e França. Elber. Tafarel. Vai Cocu pra cobrança. Ele Tafarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele Tafarel. Sai. 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 Sai que é sua. Tafarel. Tá aí o Tafarel. Velocidade do Tafarel. 87. Força do chute. Subiu. 85. A força do chute. Impulsão. 89. Contato físico. 89. Tá aí o overall dele. Nino Santos. Passarela. Rivaldo. Francesco. Guilherme. Ronaldo. Olha aí o Ronaldo novinho. Cheguei problema no joelho. 94. Na pegada de Cristiano Ronaldo hoje em dia. Bastante rápido. Aparecido. Eu achei que o contato físico dele era um pouco mais forte. Uma apelação esse jogador deve ser. Eu vou fazer uma partida aqui pro canal dos Legends. Legends vs Legends. No modo estrela. E se eu achar que ficou fácil eu boto no modo Legend. Modo Lenda. Perdão. Perdão. Pelé. Aí ó. Tá parecido. Tá parecido. Aceleração 95. Talento ofensivo. Deixa eu ver as habilidades dele aqui. Boa. Pelé 98. Garrincha. Qual é a altura desse cara? 1,69. É rapaz. O nome era nervoso. Reinaldo. Pronto. Tá aí os Legends. Detalhadamente. Então é esse o Option Fire. Valeu. Até a próxima. Fui.